Jesus, aleluia, você pode levantar as suas mãos e deixar que a tua adoração vá além de uma música Você tem motivo de levantar a sua voz em gratidão ao Senhor Ele tem se manifestado com fidelidade na tua vida Pai, muito obrigado Senhor, nós oramos nessa manhã E te agradecemos Pai, pela tua fidelidade em nossas vidas Como o salmista diz, fui moço e já sou velho, mas nunca, jamais vim um justo desamparado Ou a sua descendência mendigar o pão, Senhor, muito obrigado, você é o Deus da nossa provisão Pai, muito obrigado Senhor, porque nada nos falta Senhor Oh, aleluia Obrigado porque tudo aquilo que precisamos, você já providenciou em Cristo Jesus Te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de congregar como igreja E receber a boa semente da palavra, Espírito Santo eu oro Vá além das minhas palavras Trate de forma personalizada em cada coração, em cada necessidade Você conhece cada contexto Senhor Muito obrigado Pai, por meus irmãos acolhendo a semente da palavra E isso frutificando a 30, a 60 e a 100 por um Para a tua honra e glória em nome de Jesus Você pode dizer assim comigo, porque dele Por meio dele E para ele São todas as coisas Aleluia Você pode dar uma glória a Deus Amém Glória a Deus Senta no teu lugar A graça e a paz, igreja Você já desejou a graça e paz para o seu irmão? Faça isso agora Glória a Deus Que bênção Sabe irmãos, hoje estamos dando início ao novo tema Fé, trabalho e prosperidade E eu sei que Deus tem algo específico Você crê que quando Deus coloca um tema no coração da nossa liderança Ele tem algo específico para nós? Aleluia Então nutre mesmo a expectativa de acompanhar aquilo que está sendo ministrado a partir desse púlpito Porque eu sei que tem uma centelha divina de inspiração para alcançar a tua vida Amém Glória a Deus E sabe irmãos, dentro dessas três palavras-chave do nosso tema Fé, trabalho Diga comigo, fé Trabalho E prosperidade Você sabe que essas três palavras têm uma conexão muito forte? Amém E nessa manhã irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre prosperidade Aleluia Eu vou dar a oportunidade de você se animar pela fé Nós vamos falar um pouco sobre prosperidade Aleluia Sabe irmãos, eu gosto de pensar e eu vivi algumas fases aprendendo sobre esse tema E eu quero que você entenda que nessa manhã nós vamos falar sobre prosperidade bíblica Por quê? Porque quando se fala de prosperidade, eu sei porque eu já vivi isso Às vezes a gente fica cuidadoso Eu pelo menos vivi isso e eu nasci nesse ministério Onde a gente tem a palavra revelada Mas eu ficava cuidadoso quando o pregador falava que ia falar sobre prosperidade Porque eu ficava pensando, cuidado Para não ir para um extremo, para outro E de fato existem extremos Não só nesse assunto, mas em qualquer assunto Você está comigo Agora eu gosto de uma fala do apóstolo Guto Ele diz, ó Todo extremo é perigoso Mas irmãos, eu me peguei percebendo E Deus foi revelando isso Que esse meu cuidado Que nascia de um zelo mesmo Ele foi se tornando excessivo ao ponto de ele dizer Para mim, né Ele dizia, João você não está desfrutando da plenitude que eu tenho para você Em prosperidade Porque você está cuidadoso demais Aleluia Eu queria que você abrisse o seu coração Diga para você mesmo, eu vou abrir o meu coração Sabe irmãos, não deixa essa mensagem ou esse tema Travar o teu coração por alguma experiência negativa que você teve Eu te garanto que existe um ponto de equilíbrio No tema prosperidade bíblica Que é o que Deus tem para nós vivermos na plenitude Daquele que Ele já providenciou para nós em Cristo Amém Glória a Deus Eu quero que a mídia, por favor, coloque uma imagem De dois caminhos que eu separei Sabe, no Novo Testamento A palavra prosperidade Ela traz uma conotação interessante Que eu quero trazer esse exemplo para nós Nós temos aqui dois caminhos O caminho 1, você consegue ver Ele é bem direto Ele é reto Podemos ver como uma estrada bem pavimentada Mas o caminho 2 Ele é cheio de curvas Altos e baixos Curvas bem fechadas inclusive E eu te pergunto Se você fosse fazer uma viagem hoje Para João Pessoa, por exemplo 120, 30 quilômetros mais ou menos E você tivesse duas opções de caminho O caminho 1 Um caminho direto Sem curvas, sem altos e baixos E um caminho todo tortuoso Qual estrada você escolhe? Um ou dois? Um? Quantos aqui escolheriam a estrada número 1? Amém? Eu creio que a maioria Sabe, irmãos A palavra prosperidade do grego Vem da palavra eudo Que significa Ter uma viagem rápida E bem sucedida Conduzir-se por um caminho fácil E direto Garantir um bom resultado Fazer prosperar Ser bem sucedido Aleluia Quantos querem aqui ter sucesso Em tudo que você faz? Mas sabe, irmão O sucesso Do ponto de vista de Deus É diferente da perspectiva De sucesso para o mundo Amém? Talvez sucesso para o mundo Se resuma a fama A status A reconhecimento A muito dinheiro Mas eu gosto de uma palavra Uma fala do nosso irmão O pastor Edilson Ele diz, ó O maior fracasso de um ser humano É ser um sucesso Naquilo que Deus não chamou para fazer Amém? Então, a prosperidade Que eu quero que você entenda Nessa manhã É uma prosperidade Que te conduz a esse lugar Do centro Da vontade De Deus Porque esse é o sucesso Na vida de um cristão Amém? Mas entenda A palavra prosperidade Está ligado a um caminho direto Um caminho eficaz Aleluia Quantos querem um caminho direto Eficaz? Você sabe que você não é desse mundo Estamos aqui de passagem Mas você tem duas opções Um caminho direto Eficaz Próspero Sendo bem sucedido Ou o caminho número dois Qual você escolhe? Eu escolho o caminho número um Mas tem muito cristão Por falta De conhecimento Ou de revelação Da palavra Que está escolhendo Talvez inconscientemente O caminho número dois Na sua vida Aleluia Você está comigo? Abra comigo Em Gênesis capítulo um No verso 26 Sabe irmãos Dentro desse aspecto De prosperidade Nós teríamos muitas abordagens Para trazer aqui Mas pelo tempo Eu vou me dedicar A uma abordagem específica Mas antes de falar sobre isso Eu preciso que você entenda Que prosperidade Não se resume somente A área financeira Você está comigo? Às vezes a gente fica muito preso Ao pensamento De que prosperidade Fala somente sobre finanças Sobre essa área de recursos Mas diga comigo Com o seu irmão aí Diga Prosperidade Vai além Da área financeira No pacote da prosperidade De Deus irmãos Existem bênçãos Saúde divina Paz que excede Todo entendimento Saúde emocional Sabedoria Plenitude Abundância Provisão Aleluia Mas nessa manhã Irmãos Eu quero Trazer um pouco Esse contexto De prosperidade Sim Para a área de recursos Você está comigo? Gênesis 1, 26 Aqui nós temos O contexto da criação E a Bíblia diz Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Semelhança Diga para o seu irmão Você pode até Não ser tão bonito Mas você é imagem Semelhança do Pai Oh aleluia Uma dose de autoestima Para você, né? Imagem Semelhança De Deus Depois a Bíblia diz Tenha ele Domínio Diga comigo Domínio Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos E sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Isso vai ser importante Verso 27 Criou Deus Pois o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem e mulher Os criou 28 E Deus os abençoou E disse Seis fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra E Diga comigo Sujeitai E dominai Fica com isso Dominar e sujeitar Sobre o que? Peixes do mar Aves do céu Todo animal que rasteja Pela terra Disse ainda Deus Eis que vos tenho Dado Todas as ervas Que dão semente Se acham na superfície Da terra Todas as árvores Que há fruto Que dê semente Isso vos será Por mantimento E ele repete E todos os animais Da terra Todas as aves do céu Todos os répteis Da terra Em que há fôlego De vida Toda erva verde Lhe será Por mantimento E assim Se fez Aleluia Vamos lá gente Pensa comigo No contexto Antes de Deus criar O homem Se você já leu O livro de Gênesis Você vai ver Que Deus começa A criar as coisas A natureza Mediante a sua palavra Você está comigo? Haja luz Haja isso Haja aquilo outro E as coisas Começaram a ser criadas Mas quando Deus Chega no momento De criar o homem Ele disse Haja homem Não Façamos o homem Conforme a nossa imagem E a nossa semelhança Deus olha Para dentro dele mesmo Para gerar A humanidade Amém Aleluia Você é imagem e semelhança Do pai irmãos Então Deus cria o homem Numa plataforma Em um nível Totalmente distinto Do resto da criação Havia uma centelha Do próprio Deus No homem Havia o fôlego de vida Que o próprio Deus Soprou no homem Aleluia E aí Deus disse Ó homem Dominai E sujeitai Sobre o que? Sobre tudo que foi criado Ele começa a citar Aves do céu Peixes do mar Répteis que rastejam Sobre a terra E as árvores E a terra E a semente E os frutos Tudo isso Vos será por mantimento Sabe irmãos Perceba Deus ele criou o homem E ele tinha a expectativa Que o homem Exercesse domínio Sobre aquilo Que havia sido criado Na natureza Você está comigo? Se a gente ler Salmos A Bíblia diz Os céus são os céus Do Senhor Mas a terra Ele deu aos homens Amém Mas sabe irmãos Eu fico pensando E eu quero trazer você Para essa perspectiva Se imagina Lá no contexto De Adão e Eva Onde você tem Uma natureza linda Um jardim do Éden maravilhoso E você escuta Da parte de Deus Oh Homem Domine Exerça autoridade Porque quem domina Quem sujeita Exerce autoridade Controle Você está comigo Dominar E sujeitar Peixes de uma Aves do céu Répteis Plantas Tudo que foi criado Sabe irmãos Eu não sei se você percebe Mas se Adão e Eva Olhassem para o lado Aves do céu Peixes de uma Plantas Semente Terra Fruto O que era isso Para eles? Diga comigo Recursos Sim ou não? Era o recurso Que eles tinham A disposição Irmãos Eu quero te dizer algo Para fundamentar O começo Dessa mensagem Falando de prosperidade Mas de fato Afunilando Para essa área De recursos A mesma expectativa Que Deus tinha No plano original Com Adão e Eva De promover Esse ambiente Para que o homem Exercesse domínio Sobre os recursos Deus tem essa Mesma expectativa Acerca de mim E você hoje em dia Agora eu te pergunto Em pleno século 21 Talvez peixes do mar Aves do céu Répteis Que rastejam Sobre a terra Semente Frutos Talvez isso Não esteja Tão familiar Para nós Com quanto recurso Não é verdade? Mas qual é o nome Do recurso Que nós usamos Para ir Para vir Para ter acesso Para adquirir Qual é o nome Desse recurso? Como? Vocês estão com vergonha? Como é? Dinheiro Liga comigo Dinheiro não é palavrão Pelo contrário Você está no lugar certo Para aprender Sobre dinheiro Amém? Dinheiro irmãos E o que eu quero Fundamentar aqui Para você Nós precisamos entender Que a nossa posição Em relação aos recursos Inclusive Sobre o dinheiro Deve ser uma posição De domínio Alguém já disse uma vez O dinheiro É um ótimo servo Mas um péssimo senhor Aleluia E tem um princípio Implícito aqui A Bíblia diz Que Deus tinha dado Ao homem domínio E ele cita Sobre os répteis Que rastejam sobre a terra Mas eu te pergunto Qual foi o animal Que Satanás usou Para tentar Adão e Eva? Uma serpente Uma cobra Sim ou não? Sim E uma serpente Ela pertence A que grupo De animais? Répteis Sabe Adão e Eva Eles se permitiram Ser dominados Por algo Que eles Deveriam dominar Todas as vezes Irmãos Que nós permitimos Que algo Que deveríamos dominar Nos domine Um desequilíbrio Acontece Um prejuízo Um erro Acontece Aleluia E por que eu estou Fundamentando isso Irmãos? Porque quando se fala Sobre recursos Muitas vezes Vêm passagens Tiradas de contexto Que nos desvirtua Da realidade Do que Deus tem Para nós nessa área Por exemplo Quem conhece a passagem Do jovem rico? Sim ou não? Jesus estava ensinando Um jovem se aproxima E diz Mestre Como é que eu faço Para herdar a vida eterna Entrar no reino de Deus Ele começa a conversar Com Jesus E Jesus disse Faz o seguinte Ele cita a lei O que ele já conhecia Observa os mandamentos Não matarás Não furtarás Começa a citar E aquele jovem E eu analiso Isso é uma opinião pessoal Talvez um pouco prepotente Ele diz Tudo isso Eu já tenho observado O que é que me falta? Só que a gente sabe Que o fato de Jesus Estar ali É porque não havia um justo Nenhum sequer E Jesus analisando A vida daquele jovem Talvez Com aquele olhar Profético de maneco Ele disse Ei Faz o seguinte Vende tudo que você tem Dá aos pobres E me segue E o texto bíblico Diz que aquele jovem Se entristeceu Porque era dono De muitas riquezas De muito dinheiro E aí eu te pergunto Irmãos O problema do jovem rico Será que era o dinheiro Que ele tinha? Aí depois Jesus vai dizer É mais difícil Quer dizer É mais fácil Um camelo entrar No buraco de uma agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus E as pessoas usam Esse contexto Para dizer Ó, tá vendo aí Jesus é contra Alguém ter dinheiro Quem tem dinheiro É pecaminoso Quem é rico Não vai para o céu Mas eu volto a pergunta O problema do jovem rico Era o dinheiro Que ele tinha? Fica com essa reflexão Abre comigo Por favor Coloca no telão também 1 Timóteo 6,10 Deixar você ver Bem direitinho Esse texto 1 Timóteo 6,10 Olha lá no telão A Bíblia diz Porque o dinheiro É a raiz De todos os males É assim igreja? Não E como é? Porque o amor Ao dinheiro É a raiz De todos os males Tem uma grande diferença Não é verdade? O problema Do jovem rico Não era as riquezas Que ele tinha O problema Do jovem rico Era o seu coração Em relação ao dinheiro Até porque O primeiro mandamento É amarás o Senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua força De todo teu entendimento Mas quando ele teve A possibilidade De largar tudo Para seguir Jesus O filho de Deus Ele preferiu as riquezas Aleluia E é esse o contexto Do rico Ser mais fácil Um camelo Entrar no buraco Que tem uma agulha Não é por causa Da riqueza Deus não tem problema Com riqueza Como foi falado Aqui na direção Do culto Deus chamou Abraão E o abençoou Extraordinariamente Como alguém Que tem problema Com riqueza Vai abençoar outro Ou vai manifestar Provisão sobrenatural Na vida de alguém Deus não tem problema Com riqueza Agora O nosso coração Precisa estar Nessa posição de domínio E talvez você diga João Mas eu estou livre disso Porque Eu não sou avarendo Eu sou ganancioso Eu nem tenho dinheiro mesmo Eu sou liso Mas irmãos Às vezes Esse reflexo De estar sendo dominado Pelo recurso Se manifesta sim Através de um Sentimento de avareza De ganância Mas também Por um sentimento De preocupação Só vive preocupado Com a conta Que vai pagar Ei Será que você está Com seu coração No lugar certo Porque Jesus mesmo Disse Não andeis Ansiosos Por coisa Alguma Aleluia Você está entendendo isso? E sabe irmãos Certa vez Eu gosto desse assunto Eu posto coisas Sobre esse assunto Até de coisas práticas Mesmo Sobre finanças Investimentos E eu lembro um dia Que eu fiz uma postagem Falando um pouco Não lembro exatamente O que era Mas era ligado A recursos E uma irmã Comentou naquela postagem Isso me marcou Porque não foi Apenas um Um sentimento De hater De fazer Um comentário ruim Ali De graça Era algo genuíno Mas genuinamente É equivocado Ela disse João Por que falar Sobre dinheiro E as almas E as vidas Interrogação E sabe Eu respondi Para aquela irmã Bem em amor Graças a Deus E eu quero trazer Essa reflexão Para você Irmãos Quem é Eu respondi Para ela Irmã Quem é Que vai enviar Missionários Para o campo Quem é Que vai financiar O avanço De cruzadas Evangelísticas Para alcançar O perdido Quem é Que vai financiar As reformas Ou construção De novas igrejas Eu te pergunto É o mundo Você pode responder Interativo Essa ministração É o mundo Não irmãos Quem é Que vai financiar A obra de Deus Quem Eu e você Eu e você Irmãos Ei O mundo Financia E investe No que eles Acreditam Eu te pergunto Você investe No que você Acredita Nesse momento Irmãos Existem grupos De milionários Bilionários Financiando Todo tipo De ideologia Satânica Para ser transmitido Para as nossas Crianças Eu posso falar Nossas Porque agora Eu tenho uma filha Glória a Deus Ei Eles investem No que eles Acreditam Por que falar Sobre recursos Porque irmãos Como nosso querido Rosilon Que foi para a glória Dizia O evangelho Ele é gratuito Mas a encanação Que o conduzirá Pelas nações Tem um custo Fernando Leal Costuma dizer Todo avivamento Requer Um financiamento Sabe irmãos Eu estou há algum tempo Liderando os jovens E nós temos um evento Chamado Avanço Que já não é mais Só um evento É uma visão Irmãos Nós levamos Esses jovens 120, 150 jovens Para uma cidade Para passar um final de semana Para pregar o evangelho Para anunciar Que Jesus é a resposta Certamente você já viu Algum deles Com coletinho amarelo Mas deixa eu te dizer Essa visão Nesses últimos anos Já alcançou Mais de mil pessoas Glória a Deus Salvação Agora Deixa eu te dizer Cada edição Desse evento Custa pelo menos 30 mil reais Quem vai financiar isso Eu esperava mais consciência Quem é que vai financiar isso Diga Eu sou Um financiador Do reino De Deus Sabe Eu tenho orado Por uma igreja Consciente Saindo desse lugar Não Ter dinheiro é pecado Tem que ter cuidado Não O dinheiro deve vir Mas vir com um Propósito Sabe Eu não sei você Mas me causa Uma ira santa Ver homens e mulheres Do mundo Ímpios Com fortunas bilionárias Para ostentar Para financiar drogas Para financiar Todo tipo de ideologia satânica Eu fico pensando Meu Deus Imagina esse recurso Na mão de homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Conscientes Que são financiadores Do reino de Deus Oh aleluia É por isso que nós precisamos Se expor a esse tema Você está comigo? Glória a Deus Essa introdução Irmãos Foi só para abrir O teu coração Porque muitas vezes Para falar sobre esse tema A gente desconstrói Para depois construir Você está aberto Para ouvir a mensagem? Oh aleluia Mas antes disso Eu quero pedir para a mídia Colocar o vídeo Nós vamos ter esse ano Irmãos No JPN Já tem mais de 3 mil jovens Vindo para cá Irmãos Vai lotar esse negócio aqui E esse ano Nós vamos fazer O avanço JPN No sábado à noite A gente vai pegar Todo mundo Todos os jovens Que vão estar aqui dentro E vai dizer Não é só 4 paredes Da igreja não Vão lá fora E vamos ganhar Campina Grande Para Jesus E no sábado à noite Teremos uma programação Aberta Quero pedir o vídeo Por favor Alô Campina Grande Vem aí Noite de louvor Salvação E milagres Sábado 13 de julho Às 19 horas As margens do açude velho Em frente ao Instituto São Vicente de Paulo Com participação da cantora Nívia Soares Contém o meu tesouro O evangelista Jânio César Cristo te salvou Cristo te resgatou Cristo te tirou da prisão Cristo te trouxe para a luz Será aberto ao público Não fique de fora Glória a Deus Tem um encontro com você Oh glória a Deus Às vezes eu entendo Eu tenho entendido isso A empresa é só uma desculpa Para recurso chegar na minha mão Para financiar o reino de Deus Aleluia Então se alguém deseja Esse QR Code É só você Dirigir sua câmera Ele vai te levar um folder Com um contato também nosso Caso você deseje Ser participante Nessa grande colheita De almas Com os teus recursos Amém Abra comigo em Gênesis 12 Aleluia Já marca na tua agenda Também essa data Irmão Próximo sábado Vai ser aberto É só você colar Lá nas margens Do açude velho E nós estaremos lá Anunciando que Jesus É a resposta Aleluia Gênesis 12 Verso 1 Glória a Deus Você pode dizer Eu sou abençoado Irmãos Esse texto de Gênesis 12 Reflete a Jornada de Abraão Na verdade é o início Quando Deus Ele convoca Abraão E Deus falou muito comigo Quando eu estava nessa fase De entender o equilíbrio Sobre prosperidade E foi através desse texto Que houve uma mudança De chave na minha vida Porque aqui Na vida de Abraão Ou como Deus Convoca Abraão Nós temos três princípios Importantíssimos Sobre prosperidade bíblica Amém E eu quero ler o texto Com você Gênesis 12 Verso 1 A Bíblia diz Ora Disse o Senhor A Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Da casa do teu pai E vai pra uma terra Que eu te Mostrarei Vamos pegar esse primeiro versículo Deus chama Abraão E diz Oh Abraão Sai desse lugar Que naturalmente Você é suprido Sai da tua casa Da tua parentela Vai pra um lugar Que eu ainda Vou te revelar Você está comigo? Deus não disse Oh Abraão Sai dessa área E vai pra o lugar X Ou contextualizando pra nós Oh fulano Sai daí Sai daí João E vai pra São Paulo E vai pro Japão Não ele diz Oh Vai pra um lugar Que eu ainda Vou te revelar Você concorda que com Abraão O buraco foi mais embaixo? Sai desse lugar Onde naturalmente Você é suprido E vem comigo Abraão Pra uma jornada De dependência De Deus Você percebe Que Deus estava Convocando Abraão Pra sair de um ambiente De uma zona Talvez de conforto Onde naturalmente Ele era suprido Ele conhecia os caminhos Estava entre a sua família Entre a sua parentela Entre o seu povo E de repente Ele se vê Tendo que largar tudo E ir pra um lugar Sem saber pra onde Ele estava indo Primeiro princípio De prosperidade bíblica Diga comigo Dependência de Deus Deixa eu te dizer algo Irmãos A tua fonte Não é o teu salário A tua fonte Não é o lucro Da tua empresa A tua fonte Não são os teus investimentos Nem mesmo O auxílio do governo A tua fonte É o Senhor Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Alfa e ômega Dono de ouro E da prata O qual eu e você Temos o privilégio De chamar de pai De o Senhor É o meu pastor E nada me faltará Aleluia Primeiro princípio Nós dependemos De Deus Irmãos Eu gosto de um exemplo Que o pastor Humberto usa E tem vários exemplos Que eu gosto mesmo Eu pego dele Porque é um homem De Deus nessa área Tem iluminado O corpo de Cristo Sobre prosperidade E ele fala Imagine que essa igreja Vamos imaginar Esse prédio Ele fosse abastecido Por uma caixa d'água De 10 mil litros Você concorda comigo Que é muita água? 10 mil litros de água Mas se nesse momento Eu dissesse Gente Vamos nos banheiros Vamos em todo lugar Que tem torneira Tem chuveiro E a gente vai deixar aberto Escorrendo água 10 mil litros de água É a capacidade da caixa d'água Eu te pergunto Um minuto depois Essa água acaba? Acho que não, né? Muita água Mas uma hora depois Um dia depois Uma semana depois A água acaba? Sim Por quê? Porque a fonte Ela é limitada Agora Se eu jogo Fora essa caixa d'água Pego essa encarnação E coloco lá Pra João Pessoa Coloco dentro do mar No fundo do mar A gente abre as torneiras Abre o chuveiro Você pode até ficar Dando descarga De minuto em minuto Eu te pergunto Uma hora depois A água acaba? Um dia depois acaba? Uma semana depois acaba? Um mês depois acaba? Não Porque a fonte Ela é Inesgotável Irmãos Quando você entende Quem é a sua fonte Você perde a consciência De falta De escassez Mais uma vez Eu digo A tua fonte Não é o teu salário Irmãos A tua fonte Não é o teu emprego Não é a tua empresa A tua fonte É o Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte inesgotável É por isso Que a gente entende Que Jesus vai dizer Ei Não andeis ansiosos Por coisa alguma Oh aleluia Em crise Fora de crise Em um contexto Adverso para o mundo Ou não Ei Ele é a tua fonte E porque ele é a tua fonte Nada Vai Te faltar Aleluia E aí nesse lugar De dependência De Deus Olha o verso 2 Primeiro verso Disse o Senhor Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Da casa Do teu pai E vai para uma terra Que eu te mostrarei Diga de novo Dependência De Deus Verso 2 Nesse lugar De dependência O que é que acontece De ti Farei Uma grande Nação E te abençoarei E engrandecerei O teu Nome Aleluia Segundo princípio Olha que revelação Simples Deus Tem interesse Em nos abençoar Amém Quem começou o diálogo Foi Abraão Ou foi Deus Gênesis 1 Gênesis 12 1 Foi Deus Deus chama Abraão Não foi Abraão Que estava orando O Senhor me abençoa Não Deus chama Abraão E disse Ó Abraão Nesse lugar De dependência Eu vou te abençoar Eu vou te engrandecer O teu nome Irmãos Deus não tem problema Em te abençoar Não Agora Parte do primeiro princípio No lugar De dependência Dele Amém Jeremias A Bíblia fala Vai lá comigo Jeremias 29 11 Aleluia Jeremias Capítulo 29 Verso 11 Olha o que a Bíblia diz Você conhece esse texto Eu é que sei Que pensamentos Tenham ao vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos De escassez E falta Ô glória a Deus É assim? Pensamentos De deserto E de moinha De Jeová É assim? Pensamentos De paz E não De mal Para vos dar O fim que desejais E essa palavra Paz Irmãos É a palavra Shalom Que quer dizer Olha que coisa linda Algo completo Saúde Bem-estar Totalidade Segurança Prosperidade Sossego Tranquilidade E Deus E Deus manda no peito E diz Ei Eu é que sei Que pensamentos Tenho ao vosso respeito Pensamentos De xalom De paz De sossego De tranquilidade De prosperidade De segurança Sabe irmãos Sabe irmãos Eu creio que nós Precisamos entrar Numa revelação Maior Da paz Que excede Todo entendimento A gente não precisa Ficar vivendo Atribulado Não irmãos Quanto mais Consciente Da tua fonte No Senhor Menos preocupado Você vive Mas quanto Menos consciente Que Deus É a tua fonte Mais preocupado Você vive Então Deus Ele quer nos abençoar Deus tem interesse Ele não tem problema Em nos abençoar Aleluia Mas aí a gente Fecha isso Com o terceiro princípio Sabe por quê? Porque muita gente Fica nesse pensamento A prosperidade bíblica Bênçãos 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 Mas sabe Olha o que a Bíblia diz Ô Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Diga comigo Dependência de Deus Depois Deus fala pra Abraão O quê? Ei Eu vou te abençoar Vou te engrandecer Você vai ser conhecido O que é que ele está dizendo aqui? Deus tem interesse Em nos abençoar Aleluia Mas no final desse texto Ele diz De ti farei uma grande nação Te abençoarei Engrandecerei o teu nome Agora Seja você Uma benção Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Terceiro princípio Irmãos Você é abençoado Para abençoar Para abençoar a outros Ei Prosperidade bíblica Não é sobre ter bênçãos É sobre você ser a bênção A proposta de Deus Sobre prosperidade Irmãos Não é você viver Uma vida atrás de bênçãos É você entender Que você vai ser Fonte De bênçãos Para outras pessoas Você não é uma represa Que fica Crescendo Acumulando As bênçãos de Deus Você deve ser um rio Onde as bênçãos dele Fluem através da sua vida E tocam necessidades Como o pastor Humberto diz Um homem próspero É um homem habilitado por Deus Para suprir as necessidades Da humanidade Quantos homens e mulheres Prósperos tem aqui? Oh aleluia Sabe irmãos Quando você desenvolve Essa consciência Aí você começa a entender Porque a Bíblia diz Melhor é dar Do que receber Uh aleluia Glória a Deus Você está comigo Sabe irmãos Essa mensagem Não é com o intuito De te tornar próspero É dizer Você já é próspero Guilherme Por favor Me ajuda aqui Traz uma cadeira Aleluia Você já é próspero Vou dar um exemplo rápido aqui Sobe aqui por favor Guilherme Senta aqui Bota a cadeira Um pouquinho de lado Pode sentar Vamos usar aqui Guilherme De exemplo Sabe irmãos Sabe que naquela cruz Quando Jesus morreu por mim E por você Há mais de dois mil anos atrás Houve um processo Chamado substituição Amém Ele morreu a nossa morte Para que vivêssemos A sua vida Então vamos usar O exemplo de Guilherme Guilherme era um homem Preso pelo pecado Condenado a morte Eterna Condenado ao inferno Ao lago de fogo Eternamente Fruto do pecado Oh aleluia Mas aquele Que não tinha pecado Deus o fez Pecado Por nós Para que por meio dele Fôssemos feitos Justiça de Deus Diga comigo Substituição Mas diga comigo A revelação Não acabou aqui Volta Guilherme Por favor Guilherme Estava preso A um contexto De enfermidade Era dor de cabeça Desenteria Um encravado Do que você imaginar Uma consecutiva A outra Mas o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Nós fomos Sarados Aleluia Ele trocou De lugar conosco Mas diga para o seu irmão Tem mais Guilherme Pode sentar Guilherme Guilherme Estava numa condição De escassez De falta De necessidade Não só material Mas emocional Mas a Bíblia diz Conheceis a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre Para que pela sua pobreza Vos tornasseis Ricos Abençoados Providos em todas as áreas Aleluia Você pode dar um glória a Deus Obrigado Guilherme Oh aleluia Traz aqui Anderson Por favor Tu já me deu Aqueles cinco minutos Guilherme Ou é pós ali Então tem mais cinco ali Viu Glória a Deus Abre comigo irmãos Em 2 Coríntios 9 Verso 8 A mídia pode colocar No telão por favor Guilherme Me deu cinco minutos Por causa do aviso Que eu antecipei na mensagem Tá bom Aleluia Glória a Deus Você abriu Dê um glória a Deus A Bíblia diz No verso 8 Eu vou precisar De mais alguém Para me ajudar aqui Se alguém puder vir Algum Só para me ajudar Com Anderson aqui Verso 8 Deus Pode fazer-vos Abundar Diga comigo Em toda graça Segura assim Meu irmão aqui Diga de novo Em toda graça Deus pode fazer-vos Abundar Em toda graça Afim de que Afim de que tenha Sempre Diga comigo Sempre E em tudo Sempre em tudo O que gente? Ampla Suficiência Ou seja Vamos lá Para o exemplo Afim de que Tendo sempre E em tudo Ampla Suficiência Consegue mais uma garrafa Por favor Diga comigo Copo cheio Amém Necessidades Supridas Tu abre aqui Meu irmão por favor Amém Sabe irmãos Deus ele quer Que sempre Ou seja Todo tempo E em todas as coisas Você tenha Copo cheio Ampla Suficiência Suprido Em todas as áreas Mas não Acaba aí não Porque tem gente Que olha para o copo cheio E acha que é humildade Dizer Ah não senhor Eu só quero o suficiente Para mim E para minha família Egoísta A proposta de Deus É diferente Afim de que Deus pode fazer-vos Abundar Afim de que Tendo sempre E em tudo Sim copo cheio Necessidades Supridas Ampla Suficiência Mas tem mais Ele diz Para que Superabundez Em toda Boa Obra João mas o copo Já está cheio Para que mais Porque não é para você É para transbordar Para alcançar Outras pessoas Afim de que Superabundez Transbordar Para alcançar Outras pessoas Outras necessidades Para enviar missionários O irmão Anderson Ele vai passar Seis meses Nos povos ribeirinhos Pregando o evangelho E alguém precisa Ajudá-lo a financiar Essa obra Está comigo? Vem o desejo aqui Se você quiser ofertar Nesse gasofiláce Vai para a missão ribeirinho Aleluia Superabundez Em toda Boa Obra Não acaba em você Irmãos Prosperidade bíblica Não é sobre ter bênçãos É sobre ser Uma fonte De bênçãos Como é que a gente Resolve isso Irmão Vai ter que beber Um golinho aí Para sair daí E aí Anderson Aí ó Boa Uma salva de palmas Para os nossos irmãos Aqui no exemplo Aleluia Sabe irmãos Tem que haver Uma diferença De quem serve Para quem não serve Eu vou finalizar Com um pequeno testemunho Estamos falando De fé Trabalho Prosperidade Eu me lembro Quando eu casei 2019 Finalzinho do ano E no início De 2020 O que aconteceu No início de 2020 Quem lembra? Pandemia E naquela ocasião Nós éramos Recém casados Estávamos nos Estávamos nos estruturando Financeiramente Tínhamos gastado bastante Com casamento Com viagem E de repente Suane Ela acabou Saindo do emprego Dela E entra a pandemia E a gente agora Se vê apenas Com o meu emprego E nós tínhamos Também uma empresa Que ajudava A complementar Os custos Da nossa casa E eu lembro Que quando ela Saiu do emprego Irmãos Veio aquela Aquela sentimento Que o diabo Traz De Rapaz Como é que vai ser? E essa pandemia E agora? Talvez mais alguém Passou por algo parecido Não tínhamos mais Aquela fonte de renda Dela constante E agora O que é que vai ser? Mas sabe irmão Subiu No meu coração A Bíblia diz Ei Nós não confiamos Em carros Nem em cavalos Nós confiamos No nome Do nosso Deus E esse sentimento Essa consciência Na verdade Da fonte Começou a brotar No nosso coração E eu disse pra Suane Olha a gente vai trabalhar E trabalhar muito Nessa empresa E essa empresa Vai crescer Vai prosperar E vai ajudar A gente nesse período E vai nos abençoar Diga comigo Trabalho Trabalhávamos muito Pra empresa desenvolver E crescer Mas irmãos Aquele ano Aquele primeiro ano De pandemia passou Chegou no final do ano Eu fui fechar As contas da empresa Um negócio simples Que começou apenas Pra nos ajudar A casar A ter dinheiro Pro casamento Mas quando a gente Fechou aquele ano Irmãos Sabe No ano Da crise Nós tínhamos vendido Três vezes mais Aleluia E aí entra 2021 2021 entra Eu quero que você Vá abrindo comigo Pode botar aqui Jeremias 17 A gente vai encerrar Com isso 2021 entra E eu recebo Uma ligação E eu atendo E a voz Do outro lado Diz Você é o dono Da Only Store Da empresa Que a gente Tinha começado Eu disse Sou E a pessoa Se identificou Era o dono De uma empresa Aqui de Campina Grande Que tinha anos No mesmo mercado Que a gente atua Que quando a gente Começou Ele era referência Pra nós De empresa E ele disse Ó Eu quero te dizer algo Esse ano Que passou Foi o pior ano Da minha empresa Quase Não pagamos As contas E eu vou fechar O negócio Se for pra outro ramo Eu quero passar Minha clientela Pra você Irmãos Para pra pensar É o mesmo período O mesmo negócio Ele anos A frente De experiência No mercado Nós tivemos O nosso melhor ano Ele quase Fechava as portas O que eu quero dizer Com isso Irmãos Tem que haver Uma diferença De quem serve Pra quem não serve Ei Para de andar Mediante a tua força natural Existe uma sabedoria Do alto Ele que nos dá força Pra adquirir riquezas Aleluia Olha o que esse texto fala Bota pra mim Jeremias 17 Verso 7 Bendito o homem Que confia nas riquezas É assim? Bendito o homem Que confia no dinheiro É assim? Bendito o homem Que confia no Senhor E cuja esperança É o Senhor Porque ele é como Árvore plantada Junto às águas Que estende As suas raízes Para o ribeiro E no ano E não receia Quando vem o calor Mas a sua folha Fica verde No ano de sequidão No ano de crise Não se perturba Nem deixa De dar fruto Aleluia Aleluia Ei, Deus é o Deus Da tua provisão Irmãos Aleluia Fica de pé No teu lugar O louvor pode vir Tem um vídeo De uma pessoa Que você conhece Eu gostaria Que a mídia Colocasse esse vídeo Pra nós Por favor Por favor A chave da Toyota Lá É o carro É dele Você tem coragem De dar o melhor Que você tem Meu carro Vale cem mil reais E eu dei pra ele Amém 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 Que tem mão de vaca Fechado Não dá nada Quase Mão de vaca Não prospera Irmão Quem está Liberta Ainda Vai Prosperar E Deus Está querendo Fazer pessoas Ricas Em verbo Da vida Para terminar A obra Que nós Devemos Fazer Irmão Oh aleluia Diga pro seu irmão Mão de vaca Não prospera Ei Generosidade Está no nosso DNA Irmãos E eu quero pegar Essa palavra profética Porque ela está Reverberando hoje Deus tem interesse Em fazer chegar Recursos Em mãos De pessoas Do nosso ministério Para terminar A obra Que ele começou Nesse momento Fecha os teus olhos Levanta as tuas mãos Eu quero dar Uma dose De palavra Na veia E você vai Confessando isso Junto comigo E depois Nós vamos celebrar Um pouco Louvando ao Senhor Romanos 8 31 A Bíblia diz Que diremos Pois A vista Dessas coisas Se Deus É por nós Quem Será Contra nós Aquele que não Poupou Seu próprio Filho Antes Por todos Nós O entregou Porventura Não nos dará Graciosamente Com ele Todas as coisas Filipenses 4 19 O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá Alguns É assim Todas As vossas Necessidades Em glória Por Cristo Jesus Salmo 23 O Senhor É o meu Pastor E nada Diga comigo Nada Diga absolutamente Nada Me faltará Isaías 1 19 Se quiser Diz E me ouvir Diz Comereis O melhor Dessa terra E aí vai um Como pra você Bendito serás Na cidade Bendito serás No campo Bendito O fruto Do teu ventre O fruto Da tua terra O fruto Dos teus animais Bendito serás Ao entrares Bendito serás Ao saíres O Senhor Te porá Por cabeça E não por cauda Só estareis Por cima E não debaixo Olha pro seu pé Agora Onde colocares A planta Dos teus pés Possuireis Olha pra suas mãos E a obra Das tuas mãos Prosperará E todos Os povos Verão Que é invocado Sobre ti O nome Do Senhor Oh aleluia Você pode dizer Bem forte Eu sou Abençoado Mas também Um financiador Do reino Vamos celebrar Essa mensagem Sabe Eu não sei Como é que você Tá nessa área Mas existe Refrigério Existe algo Sendo liberado Nessa manhã Porque a palavra Foi ministrada Irmãos Se você Tava endividado Celebra A provisão De Deus Na tua vida Celebra Estratégias Que ele pode Te dar Pra sair De Deus Vamos cantar Esse refrão Junto Eu sou Abençoado Ao sair Abençoado Ao deixar E por onde Eu passar